Para já, formandas da cidade da Praia e do interior de Santiago terminaram uma ação de formação em higiene, segurança e cuidados, portanto uma ação de formação destinada a trabalhadores domésticos, uma ação também enquadrada no projeto Promover o Empoderamento Económico e a Autonomia das Mulheres, que visa capacitar e certificar jovens mulheres e chefes de família a criarem melhores oportunidades de emprego. As mulheres representam 94% dos trabalhadores domésticos em Cabo Verde e as empregadas domésticas representam 6% dos trabalhadores ativos no país. O projeto Promover o Empoderamento Económico e a Autonomia das Mulheres beneficiou trabalhadores domésticos da cidade da Praia e do interior de Santiago. De acordo com a coordenadora do projeto, Dunia Duarte, o ciclo de formação em matérias de higiene, segurança e cuidados qualificou devidamente as formandas que estão agora certificadas para ingressarem-se no mercado de trabalho e darem melhores respostas à demanda existente. Hoje já contamos com cerca de 320 formandos em 7 municípios que já têm formações várias. formação em capacitação de empregadas domésticas em matéria de cuidados, higiene, segurança no trabalho é apenas o encerramento de hoje do que acontece em Santiago, mas neste momento também temos formandas em São Vicente que iniciaram também essa formação e vão concluir em dezembro. Neste momento também temos a formação para mulheres calciteiras que pediram um reforço de capacidades em pastelaria também em São Vicente. Também um resultado para nós muito importante é dizer que o projeto já se mostra, os empatos do projeto já se mostram de uma forma real porque já temos concretamente formandos que já estão inseridos no mercado de trabalho ou então que já estão a iniciar os seus negócios de forma sustentada. Em representação à classe das trabalhadoras domésticas de Cabo Verde e também uma das finalistas do curso, Maria Gonçalves considerou que é importante que as pessoas que prestam serviços domésticos estejam capacitadas e certificadas para prestarem melhores cuidados. Esta ação de formação que nos irá ajudar por toda a vida, quer no exercício da nossa profissão, quer na nossa vida social e familiar, já que lidamos com pessoas de várias condições físicas, a saber, idosos, pessoas com deficiência, crianças, etc. Hoje já temos ferramenta para lidar com diferentes situações. O ato de encerramento da formação em matérias de higiene, segurança e cuidados destinados aos trabalhadores domésticos, culminou com a cerimónia de finalista das formandas da cidade da praia e do interior de Santiago.